E aí, meus queridos? Voltamos para mais uma aula, essa agora específica para resolver equações de regras de derivação e derivadas sucessivas, que a gente acabou de ver no nosso estudo de derivada. Então, eu trago aqui de uma avaliação que eu já apliquei com minhas turmas, três questões, sendo a primeira, para determinar a equação da reta tangente e a curva, que possui a equação y igual a 10 sobre 14 menos x², no ponto de coordenadas 4 menos 5, a segunda delas, considerar a função f de x igual a x² seno de x, mais 2x vezes cosseno de x, e, a partir disso, calcular a primeira derivada dessa função, colocando o resultado simplificado de forma compacta, e segundo, determinar a segunda derivada dessa função. Terceiro, calcular a g' de y, ou seja, a derivada da função em relação a y, sendo g de y tangente de y mais 1 sobre tangente de y menos 1. Também simplificar o resultado no máximo. Então, vamos lá resolver essas questões. E aí, pessoal? Vamos agora resolver três questõezinhas, como vimos no anunciado das questões, de uma avaliação que eu já apliquei em sala de aula. Então, o nosso título de aula é a resolução de questões com derivadas. Especificamente, essas questões abordam regras de derivação, as derivadas preliminares que nós vimos até então, e a equação da reta tangente. Particularmente, essa questão, ela solicita a equação da reta tangente, aquela função, que tem aquela lei de definição, aquela equação, passando pelo ponto de coordenadas 4 e 5. Relembrando, qual é o formato da equação da reta tangente? Terá um formato y menos y₀ igual a f' de x₀ vezes x menos x₀. Esse f' de x₀ é a mesma coisa de y₀, tá? y' no ponto zero, ok? Bom, se liga, essa função aqui, esse formato de equação, pode ser reescrito utilizando o quê? 10 vezes 14 menos x elevado a menos 1. Nas nossas regrinhas de derivação, vimos o quê? Que se eu tenho uma função h escrita como uma outra função elevada a uma potência enésima, quem é a derivada dessa função h? Eu desço n, multiplico pela minha função elevada agora a n menos 1, vezes a derivada da base, tá? Quem tem dúvida, dá uma olhadinha lá na nossa aula de regra de derivação, especificamente multiplicação, para a multiplicação de uma função n vezes, tá? Bom, por que eu estou trazendo esse formato? Ali vale para qualquer n real. E aqui é um n, um n igual a menos 1. Como será, então, que eu devo efetuar para encontrar a derivada dessa função? Se liga, basta descer o menos 1, multiplicando, ok? A gente também viu que se eu tenho a derivada de uma função g igual a 1a vezes f, ou melhor, se eu tenho uma função nesse formato, a derivada será o quê? Simplesmente multiplicar o a pela derivada do f. Então, eu vou conservar esse 10 e multiplicar pela derivada disso. Então, será 10 vezes, desço menos 1, vezes a função elevada ao quê? n menos 1. No meu caso, menos 1, menos 1, igual a menos 2, vezes a derivada da base. Só que a base é uma função soma. 14 menos x ao quadrado. Como eu derivo uma função soma, eu derivo cada parcela. Derivada dessa parcela é a derivada da função constante. Derivada da função constante é 0. E qual é a derivada dessa parcela? Derivada de 2x. Perdão, de x ao quadrado, que equivale a 2x. Eu desço o 2. Será, então, a resposta menos 2x, que é a derivada de menos x ao quadrado. Arrumando isso daí, eu vou ter que o y' será igual a menos 10. Se menos 1 é melhor ficar entre parênteses. Menos 1 vezes 10, menos 10. vezes menos 2x, sobre 14 menos x ao quadrado, elevado ao quadrado. O expoente negativo, eu inverti a base para que eu possa deixá-lo positivo. Isso equivale a o quê? 20x sobre 14 menos x ao quadrado, elevado ao quadrado. Beleza? Mas o que eu estou querendo? A reta tangente, a equação da reta tangente, nesse ponto aqui. Esse ponto, né, me dá os valores de x0. Meu x0 vale 4. E o meu y0 vale o quê? 5. Portanto, qual será a equação da minha reta tangente? Agora que eu já tenho a derivada geral, eu posso, inclusive, obter a derivada no ponto. No ponto o quê? x0 igual a 4, particularmente. A derivada y' de zero, que é a derivada no ponto x0, é a que eu vou substituir ali, será o quê? 20 vezes, o x eu troco por 4, sobre 14 menos 4 ao quadrado, elevado ao quadrado. Ou seja, 80 sobre 14 menos 4 ao quadrado, menos 2 ao quadrado. Ou seja, 80 dividido por 4. 80 dividido por 4 dá 20. Logo, qual é a equação da minha reta tangente? y menos o y0, especificamente nessa questão, é o 5. Igual, derivada no ponto específico, no x0 do ponto específico, que é o y' zero, vale 20. Vezes x menos, quem é o meu x0? 4. Arrumando, fazendo as multiplicações e distribuições devidas aqui, eu vou ter y menos 5 igual a 20x menos 80, ao fazer a distributiva. portanto, meu povo, a equação da minha reta tangente terá o formato reduzido, quando eu isolo o y, eu estou com o formato reduzido da reta, esse menos 5 passa para o lado positivo, com menos 80 vai ficar o quê? Menos 75. Então, a equação será y igual a 20x menos 75. Tá? Essa é a equação da minha reta tangente. Beleza? Seguimos. Então, pessoal, a minha próxima questão pede em dois itens, a primeira derivada e a segunda. Ambas simplificadas ao máximo. Tá? Bom, relembrando que a multiplicação de duas funções quaisquer, a derivada dessa multiplicação deve ser calculada como a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Primeira é a primeira parcela do produto, segunda é a segunda parcela do produto. Beleza. O que a gente deve precisar nessa questão? Eu estou observando que a minha função f é composta de duas parcelas somadas e aí eu vou calcular a derivada da soma que significa calcular a derivada de uma parcela e somar com a derivada da outra. Porém, cada parcela dessa ela tem um produto de uma função vezes a outra. Ó, aqui uma função vezes a outra. Na verdade, o que é que eu vou estar aplicando a derivada do produto duas vezes nessa parcela e nessa parcela e juntando. Ok? Para isso, eu vou precisar de algumas derivadas básicas ali. Só para relembrar, a derivada da função x elevado a n com qualquer n real será ds o n x elevado a n menos 1. A derivada da função seno, quem é meu povo? é a função cosseno. E a derivada da função cosseno, quem é? É a função menos seno de x. Tá? Além disso, eu estou precisando ali também, percebendo que a derivada da função ax mais b, a função do primeiro grau, é simplesmente o seu coeficiente angular. só para a gente recapitular porque a gente está fazendo questões. Beleza! Então vamos calcular para o item A a primeira derivada dessa função. O que será a primeira derivada dessa função? Eu vou ter que calcular como eu falei a derivada dessa parcela que é um produto seguindo a regra de derivação do produto é a derivada da primeira qual é a derivada da primeira função? 2x usando esse formato desço 2 2 menos 1 vezes a segunda função mais tudo isso da primeira parcela mais a primeira função vezes a derivada da segunda derivada do seno com a seno tá? A mesma coisa eu vou fazer com a segunda parcela primeira função segunda função derivada da primeira função é o 2 que é uma função do primeiro grau é só o coeficiente angular vezes a segunda função mais a primeira vezes a derivada da segunda mas quem é a derivada do cosseno meu povo? é a função menos seno colocar entre parênteses para fazer o jogo de sinal depois dando uma arrumadinha nisso aqui e mesmo que não pedisse já que eu vou fazer a segunda derivada é interessante simplificar o máximo para quando eu for derivar de novo ter uma parcela menor para trabalhar o que é que eu tenho aqui? 2x seno de x mais x quadrado cosseno de x mais 2 cosseno de x menos 2x seno de x perceba o seguinte que eu tenho duas parcelas semelhantes com sinais opostos essa e essa mais 2 menos 2 seno de x gerou que minha derivada sobrou essa parcela e essa parcela eu posso escrever ela como um único produto colocando cosseno em evidência sobra x ao quadrado mais 2 nessas parcelas aí o item B vou fazer de outra cor pede o que? a segunda derivada dessa primeira função derivada ou melhor da função geral a segunda derivada dela o que é calcular a segunda derivada é derivar a primeira derivada novamente tá? qual é a derivada da primeira derivada? é uma f duas linhas de x que também é um produto ó uma parcela vezes outra parcela de novo derivada da primeira menos seno de x vezes a segunda mais a primeira ok? tá lá tô repetindo aquilo vezes a derivada da segunda qual é a derivada dessa soma? é a derivada de cada uma das parcelas derivada do número zero que é uma função constante se a função for a função constante implica que a derivada é o que? perdão corrigindo aqui será zero tá? então derivada aqui é zero derivada de x ao quadrado 2x aqui não dá pra manipular muito só vou dar uma organizadinha isso vai ficar menos x quadrado vezes seno de x só mudei a ordem por causa da estética eu tô distribuindo menos 2 seno de x mais 2x cosseno de x e essa é a resposta da minha segunda derivada essa é a primeira derivada essa é a segunda e eu respondo assim a minha segunda questão proposta bom bora pra terceira e aí pessoal bora responder a última questão dessas três que eu propus tá? de uma avaliação antiga minha e a gente fecha calculando a derivada dessa função que diferente das outras tem como variável independente o y uai com o y a gente só tá fazendo com o x mas dá no mesmo gente olha só eu calcular uma derivada de uma função f é uma f' ou eu posso escrever como uma df dx porque o x é a variável dependente mas se por acaso eu tiver uma g de y y agora é a variável independente isso significa que eu estaria calculando uma g' de y ou no formato da notação de Leibniz aqui é Leibniz aqui é Newton seria uma dg que a minha função é a g dy e o dy agora é independente só pra tirar dúvidas quando estivermos estudando a regra da cadeia essas coisas vamos precisar mudar as variáveis então a gente tem que ficar atento é bom se acostumar logo olha só meu povo eu quero a derivada disso aqui mas a derivada disso aqui lembra o que? eu tenho um quociente vamos calcular a derivada de um quociente de funções relembrando qual é a derivada de um quociente vou colocar em relação a y já porque eu vou adaptar pra questão eu tenho a função fg em função de y a variável independente não importa a regra de derivação continua a mesma o que é que acontece é a derivada do primeiro vezes o segundo primeiro eu vou subentender o numerador segundo o denominador menos o primeiro vezes a derivada do segundo sobre o segundo o de baixo ao quadrado tá aqui a minha regra de derivação para o quociente observa também nessa questão quando eu for derivar eu vou me deparar se ligue com a derivada da função tangente então se eu tenho uma f de y igual a tangente de y qual é a derivada disso meu povo a derivada disso como a gente já viu é o que secante ao quadrado da variável que tiver nesse caso y beleza o resto que ali é 1 e derivada de 1 da função constante a gente acabou de ver dá 0 então bora atacar isso aqui aqui é o que eu preciso saber pra questão tá bom qual vai ser a derivada dessa função y aplicando a regrinha do quociente da derivada do quociente o que que eu vou ter vou até armar ó é a derivada da primeira vezes a segunda que é a de baixo que é essa menos a primeira vezes a derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado beleza beleza então a derivada do y será quem bom a derivada do y da função y derivando a primeira derivada de tangente mais 1 é derivada dessa derivada dessa derivada dessa parcela como é a função constante é 0 derivada da tangente secante ao quadrado então aqui vai dar secante ao quadrado de y vezes a segunda menos essa primeira mais a derivada da segunda de novo derivada de menos 1 0 derivada da tangente secante ao quadrado de y sobre tangente de y menos 1 ao quadrado então a g de y será o que fazendo a distribuição distributiva se liga o que acontece secante ao quadrado vezes tangente secante ao quadrado vezes tangente secante ao quadrado vezes menos 1 menos secante ao quadrado menos tangente vezes secante menos tangente vezes secante ao quadrado menos 1 que aqui eu também vou distribuir o menos menos e menos menos 1 vezes secante menos secante ao quadrado sobre tangente de y menos 1 ao quadrado portanto escrevendo isso aqui simplificadinho a derivada da função y dá pra simplificar ó meu povo esse termo é igual a esse porém com sinais contrários são semelhantes então ó simplifico que aqui tem tangente tangente secante ao quadrado secante ao quadrado esse também é semelhante a esse mas os sinais são iguais o que é que eu faço somo então isso será 2 secante ao quadrado de y sobre tangente de y menos 1 ao quadrado não dá mais pra simplificar não vale a pena mexer mais nem abrir esse produto notável essa é a resposta ok espero que tenham gostado da nossa resolução de questões no futuro a gente volta com mais resolução de questão e mais conteúdo de derivadas tá bem como de outros conteúdos da matemática se curtiu se gostou de novo isso se gostou curte compartilha e se inscreve no canal se ainda não fez tá valeu